Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês aqui mais um vídeo de Battlefield 1. Galera, dessa vez eu gostaria de comentar aqui com vocês como que tá o Battlefield 1, depois aí de alguns anos lançado. Não sei se esse jogo ainda tem gente jogando, se tem servidores ainda, né mano? Porque muita gente aí que comprou o Battlefield 5 e tal, ainda tá aí no BF5 no caso, né? Então eu gostaria de comentar aqui com vocês como é que tá esse game aqui. Eu fiz alguns testes bem interessantes mesmo, porque eu também voltei a jogar o BF1 na real. E aí eu queria compartilhar esses testes que eu fiz e algumas observações que eu fiz desse game com vocês. Mas galera, antes de fato de comentar aqui do assunto desse vídeo, eu vou pedir assim pra vocês deixarem aquele like bem camarada aí. Se por acaso você já conhece o meu trabalho, já conhece o meu canal, então deixa um likezinho aí, é bem rapidinho, mas isso ajuda muito mesmo o meu canal, né? Mas galera, o negócio é o seguinte, né? Recentemente eu voltei a jogar Battlefield 1, tenho jogado ele até com uma certa frequência, né? Quase todos os dias. E aí eu passei a analisar aí como é que estavam os servidores, notei algumas coisas um pouco diferentes aí nos servidores que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Na verdade não coisas diferentes, mas sim algumas observações pessoais que eu fiz, que estão acontecendo por agora, né? E a primeira coisa que eu observei, parei pra notar, né? Se ainda tem como jogar esse jogo com frequência, a qualquer horário, como é que funciona, né? Marcos, tem servidor disponível ainda nesse game ou não? Galera, eu fiz um teste aqui que eu já tinha feito há algum tempo, né? Mas me bateu a curiosidade de saber se o Battlefield 5 ainda tem gente jogando ou não, se é difícil achar servidor, em qual horário, etc. Eu fiz esse teste aqui no meu PS4, no caso, no Xbox com certeza tem números muito próximos. E o PC com certeza vai ter menos jogadores do que eu vou mostrar aqui, né? Mas, teste feito aqui no PS4, então. Comecei então, galera, pela segunda-feira, 8 horas da noite, um horário aí bem popular, eu diria. Apesar do dia não ser tão popular assim, o horário é popular e como vocês podem ver, tinha uma quantidade muito grande, assim, muito boa mesmo, de servidores, né? O que eu vou confessar pra vocês que me impressionou. Achei que fosse ter ali no máximo uns 3 servidores ativos, mas não. Tem bastante servidor de Battlefield 1 rolando, hein? Aí eu pensei, pô, já que a noite tá de boa, vamos ver aqui no horário bem ruim, né? Que é quinta-feira, 10 da manhã, eu entrei no game e também tinha servidor rolando pra minha surpresa, né? Tinha um servidor só de conquista em Amens, mas tinha servidor e dava pra jogar, né? Servidor brasileiro ainda. Depois, galera, eu fui pra quinta-feira, às 8 da noite, um horário um pouco popular e, nossa, tinha muito, mas muito servidor também rolando. Fiquei impressionado, galera, eu confesso. Uma observação interessante é que quase todos os servidores são oficiais, né? Então não tem essa de ADM te banindo nem coisa do tipo. Muito bacana isso, né? Depois da quinta-feira, que eu vi que tava de boa, na sexta-feira, 8 da manhã. Eu falei, não, vamos pegar um horário péssimo aqui então, que quase ninguém tá jogando. E, galera, pra minha surpresa também tinha servidor brasileiro, né? Claro que era um servidor de cada equipe por si, mas ainda assim tinha. Esse é um horário que, com certeza, você vai ter dificuldade em achar servidor até mesmo no Battlefield 5 da vida, né? Você vai achar pouquíssimos servidores. Mas me impressiona que, assim, é possível jogar Battlefield 1 em praticamente qualquer horário, pelo visto, em servidor brasileiro de boa, né? Porque a maioria dos horários tem bastante, uma boa quantidade de servidores ativos. E na sexta-feira, às 3 da tarde, aí também, tava lotado de servidor oficial, né? Cara, muito bacana, rodando aí, no caso, os servidores base. São aí Amens, Flare de Estargonha, Taque ao Salão de Baile, Tomada de Tahune. E, no geral, são esses servidores base. Mas também tem servidores vezes, na semana retrasada tinha. Por exemplo, o servidor do DLC Enderame of Tetizar brasileiro ainda, cara. E rodando, sei lá, vários dias já, o mesmo servidor. E oficial, inclusive. Que é sensacional. Então, eu pude jogar muito ali a primeira DLC do game, né? No caso, no sábado, galera, 10 da noite também foi super de boa. Lotadíssimo de servidores. Aí, tanto de cada equipe por si, tanto de conquista, quanto de dominação. Foi super de boa pra achar servidor brasileiro, né? Como vocês podem ver. E no domingo, eu peguei... Não, vamos pegar um horário assim, mais ou menos, né? Domingo, 11 da manhã, bem cedo. Apesar do dia ser bom, o horário é mais ou menos, né? Domingo, 11 horas da manhã, pra quem gosta de jogar aí de manhã, um Battlefieldzinho. Também dava pra jogar aí de boa em servidores oficiais e brasileiros, né? Muito bacana. Confesso que eu fiquei bem surpreso com esse teste. Porque, a princípio, eu não esperava nem que fosse possível encontrar servidores aí em meio de semana, né? Mas quando eu comecei a jogar, eu vi que sim, né? É possível jogar e que tem muita gente jogando esse jogo ainda. Na verdade, galera, eu fiz algumas observações, né? A primeira delas é que, claramente, tem muitos jogadores iniciantes nesse game, né? O que, de certa forma, faz até um certo sentido, né? Algo já esperado, na minha opinião. Porque, se a gente analisar a questão de custo-benefício que esse jogo tem hoje em dia, é muito grande, né? É muito atrativo. Porque é um jogo que custa aí 20, 30 reais, 17 reais e você compra a versão completa do jogo base, mais o Battlefield Premium. Então, realmente, acaba tendo um custo muito bom, né? Então, realmente, é de fato esperado ter jogadores iniciantes, muita gente começando, né? Muitos jogadores nível 5, 6, 7, 10, 20, né? E outra observação que eu fiz, que é a consequência da primeira, né? É que, eu acho que não é impressão minha, mas que o jogo, ele parece muito mais fácil, na verdade. Não é impressão minha, galera. Posso garantir isso pra vocês. É, porque, claramente, tem muitos jogadores iniciantes e também, eu já tô ali, bem, um pouquinho veterano nesse jogo, né? Então, justamente isso que eu notei, né? Que ele, de fato, tá um pouco mais fácil, eu posso dizer assim. E, no geral, tem sido bem de boa pra jogar ele, em qualquer horário, servidor, servidor ping-bon, servidor brasileiro, Como vocês puderam ver no teste, eu já disse tudo que é no teste. Então, acabo tirando a dúvida aí da galera que pensa em jogar o game, mas não sabe se vale a pena reinstalar ele, Ou se vale a pena instalar ele pra jogar um jogo que você, talvez, não pudesse nem achar servidor, né? Então, tá aí a resposta. Sim, dá pra achar servidor de boa no Battlefield 1. Pra mim, é surpresa, na verdade. Mas, galera, de forma geral, isso aí, tirando dúvida de vocês de como tá o Battlefield 1 atualmente, né? E atualizando vocês do Battlefield 1. Mas, bom, de forma geral, isso aí, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar um like, comentar o que você achou, Deixa um likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu!